Nesse vídeo, eu e o meu Zoom vamos montar o maior exército de TV-Mans pra defender a base dos skins de Toilets. E a gente vai fazer isso no modo insano do jogo, um dos mais difíceis de todos. Bora! E o nosso objetivo, como eu falei, é colocar o maior exército de TV-Mans que a gente pode colocar, cara. Mas primeiro, eu preciso de cientistas, Zoom, sabe pra quê? Pra gente formar, né, Rob? Exatamente, Zoom. Os cientistas ajudam dando dinheiro pra gente, cara. Eu já coloquei os meus dois aqui, rapaz. Então eu vou colocar eles aqui e a cada round eles vão me dar mais 50 de ouro cada um, totalizando 100 de ouro. Ah, tá vindo os skips de Toilets aqui. Por enquanto, os cientistas, infelizmente, não atacam. Eles só servem pra dar dinheiro pra gente mesmo. Mas você sabe qual é a estratégia que a gente vai fazer, né? Ah, óbvio que eu sei, rapaz. A gente vai dar skip e ganhar do Fufa. Exatamente. Quando a gente skip a Wave, a gente ganha o dinheiro, cara. Com esse dinheiro que a gente pode fazer, botar mais cientistas. Exatamente, Zoom. A gente já coloquei os meus aí. Mas agora pra defender essa base aqui, lascou, né? Não, calma aí, calma aí. A gente vai dar skip de novo. Já deixa a nova skip lá, tá bom? E assim que o tempo acabar, a gente vai poder botar a nossa próxima unidade. Beleza. Agora, eu coloquei já a TVUma aqui. Coloquei a TVM. E, no fim, a gente não vai ser atacado, rapaz. Conseguimos defender. Ô, meu, ajuda aí, meu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tinha gastar agora, mas tudo bem. Não, não. Você botou um monte desse porcaria, você quer não fazer nada? É o que eu tirei. Era melhor ele ter guardado, Zoom. Aí, funcionou. Aí, ó, funcionou. Não, me respeita. Ah, desculpa, vou te respeitar. Coloquei um ar de TVM aqui, rapaz. Vambora. Vambora, vambora. Vou colocar a TVUma aqui. E o meu objetivo é colocar o Titã Cinema Man. E ele é o mais forte de todos, cara. Primeiro, eu preciso de bastante bufunfa, né? E a gente tá morrendo aqui. Você tem que defender agora o quadro. O que você tá fazendo, Mel? Vou trabalhar. Ô, Zoom, eu acho que o Mel tá preparando uma unidade muito forte, cara. É bom a gente se defender bastante aqui, tá bom? Pra não perder. Eu tô esperando aqui um pouquinho de dinheiro pra poder upar esse Titã TVM aqui, rapaz. O negócio é bom, né? Eu vou upar. Na verdade, a gente pode upar, mano. Isso aqui ajuda muito, cara. Parece que a gente dobra o dano, velho. Agora sim, rapaz. Aqui, ó. Ninguém passa por aí, não, rapaz. Vambora. Vem pela minha TVUma, rapaz. Esquece. Vambora. Só tá assistindo. O Mel só tá assistindo os astronautas. Não é brincadeira. Ele é meu pão, velho, né? Qual que vocês mais precisarem de mim, eu vou estar aqui pra ajudar. Caraca, o Mel já colocou o cientista nível 2 dele. Pois é, pois é. O que tá fazendo, Mel? Caramba, cara. Entra, eu vou colocar também. Ah, Zoom, por enquanto tá bem tranquilo. Mas você tá vendo a horta de equipe de Thoris que tá vindo, rapaz? Rapaz, isso aqui tá tranquilo, rapaz. Isso aqui é tranquilíssimo. Ô, Zoom, não sei se tá muito tranquilo, não, cara. Isso aqui não vai ser fácil pra sempre, não, rapaz. Vai, vai sim, vai sim. Confira. Confira no tipo. Vai não, não vai não. Quero ver se o bicho vai lidar com isso daí bem. Vai, rapaz. Aqui, ó. Ninguém passa. É, quer dizer, passa pra você matar e finalizar a quinta, né? Ah, entendi. Entendi tudo. Ah, o Mel tá só assistindo. O que ele tá fazendo? Mas tudo bem, porque o nosso objetivo, Zoom, é fazer o maior exército de TV-Mens aqui pra defender a cidade. Tá funcionando, não tá? Ah, de fato. Principalmente seu Mecha aqui, ele é muito poderoso. Eu tô ciente, ó. Ele já tá level 3. Já upo pro level 4, hein? Caraca, Zoom. Aí sim, mano. Já tamo na Wave 10, tamo sobrevivendo bem. A gente tá começando a passar uns skips de Toilets aqui. Daqui a pouco vai vir um skips de Toilets, boys. A gente tem que ficar atento, cara. Cuidado, mano. O range do Mecha é brincadeira. Caraca, ele é imenso, Os Astronautas. O que é isso? O Zé de Marra, rapaz. É o Zé, é o Zé, é o Zé. Caraca, ele dá muito dano, velho. É o dano que ele dá por cima. Mas a dele é pro level 5. Que nível 5? Caraca, mano. Que dinheiro, hein, Zoom? Ó, Zoom, chegou a hora de eu colocar o meu mais forte. O Mel tá só assistindo. Ô, Mel, tem dois boys imensos aqui, cara. Você tem que ajudar a gente. Tá bom, eu vou ajudar. Mas você podia botar isso daí antes, hein? Ah, pelo amor de Deus. Toma mais um, mais um. Quer mais ajuda? Ô, Zé, os Astronautas, esses bichos do Mel aí tão só de feite, né? Fica tranquilo, que o meu Mecha aqui vai tancar tudo. Aí, vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Caraca, mas o Mel botou um monte. Você ganhou quanto de dinheiro, Mel? Eu tô ganhando uns 3 mil aí pro partido. O quê? Pois é, tô rico, rapaz. Esse negócio do cientista é bom mesmo, Zoom. Você sabe que eu vou botar a linha de defesa master agora, né? Só quer saber, eu vou fazer que nem o Mel. Vou esperar. Vou upar aqui meus cameramens. Vou deixar ele em nível mais alto aqui pra ganhar mais dinheiro aqui. Obrigado. Tô ganhando muito mais dinheiro. Muito obrigado. Vocês cuidam aí, não cuido? Cuida, cuida, cuida. Quero ganhar dinheiro aqui. Meu Deus do céu, tá vindo um monte de voz. Vocês cuidam? Meu voz, 377 mil aqui. Eu tenho certeza absoluta, rapaz. Tem que falar mais na gente. Ah, é? Sim. Tá bom, então. Rapaz, os bichos não passam por aqui, não. Caraca, mas eu tô ficando rico. Eu tô ficando milionário. Fala que meu bicho trabalha aí, ó. Fala aí, ó. Caraca, meu. Realmente, os bichos são muito fortes. Mas eles não são tão bons pra derrotar a voz, né, Mel? Ele aqui é o mais forte, Pobos, ó. Olha a level dele, level 5, filho. Caraca, os cameramens tão me dando muito de bufunfa, mano. Que doideira. Tem um aspirador de porra privada. Isso aqui é mesmo que eu tô vendo? É sério isso aqui? O quê? É esse cara aqui. Esse cara aqui não é fraco, não, tá? Olha, tamo quase, tamo quase. Rapaz, tá ficando perigoso. É o seguinte que eu vou fazer. Eu vou botar o bichão, tá bom? Coloca aí, coloca aí. Quero ver. Eu vou colocar aqui o bichão. Toma. Botei. 2 mil pra gastar nele. Vamos ver o daninho que ele dá. Esse bicho é bom mesmo. Bimba, bimba, bimba. Ele tá fazendo alguma coisa? Acho que ele é muito fraquinho. Eu espero que sim, viu? Não, pera aí que eu vou evoluir ele pro nível final. Pobos, ajuda aqui. Tô colocando o tropa aqui, rapaz. Quanto bom, você tá vindo aqui. Meu Deus do céu, tem mais infinito que isso aí, cara. Ah, calma, 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 calma. Eu preciso dar upgrade nele aqui, mano. Aqui a gente vai derrotar, beleza. Boa. Matei, não. Matei, não. Coloquei outro pra ele ter defesa final. Pronto, agora ele vai defender tudo. Resolvi o problema. Agora dá upgrade nele aí. É, tá difícil porque o dinheiro não vem, né? É, Azul. Porra aí, ô, ô. O que foi? Você vai morrer aqui. Ah, eles vão cuidar aqui, rapaz. Fica tranquilo. Como? Tem 12, 127 mil de vida, Azul. Eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Eu espero que ele não destrua a cidade. 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 Meu Deus. Agora a gente não pode mais falhar, não, gente. Por favor. Ataca aí. Caraca, com esses pequenos do meu, eu já tô nível 5 já, rapaz. Tá nível 5. Vou dar upgrade aqui. Você é doido. Vou dar upgrade aqui no meu também. O meu tá imenso. Aqui no final a gente vai perder. Por quê? Vamos lá, vamos lá, rapaz. Vamos lá. Ajuda a defender, Azul. Vou colocar a unidade aqui. Calma aí. Descoloquei mais de tampo. Essa unidade não vai fazer nada, Azul. Ai, que droga, cara. Não, 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 não. Não tem como defender 140 mil de vida. Opa, eu não tô conseguindo defender, não. É, você me enganou, cara. Achei que você ia defender. É brincadeira, rapaz. Não tem como. Esses vinhos são muito focos. Aí, relaxa. Eles não vão destruir a cidade. Ah, eu acho que também não. Com certeza a gente vai ficar vivo. Ah, pelo amor de Deus. Na onda 21. E nós voltamos até a onda 20, rapaz. É agora, hein. É agora. A gente vai conseguir. Agora a gente tem que conseguir. Agora a gente tem que conseguir mesmo. Ah, meus... Meus divirmin... E aí, só eu tô de dinheiro. O que você tá com dinheiro? Caraca, eu tô com 6 mil. Ah, eu tô rico. Eu tô rico. Isso aqui, eu tô milionário, rapaz. Que isso? Finalmente, tá na hora de fazer a história, hein. Então a gente vai botar esse cara aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá pra quebrar. Vamos lá, vamos lá. Derrota esse cara aí, rapaz. Eu acho que aqui tá sendo comido. É, é, mais ou menos, né. Vamos lá. Dá dano neles aí. Dá dano neles aí. Vai, derrota aí. Derrota aí. O meca do Zon aqui é roubado também. Esse meca aqui é roubado, hein, Zon Astronauta. Ah, rapaz. Vambora. Passamos do onda 20, hein. Ok. Vamos lá, onda 21. Foi onde a gente parou. Caraca, é cheio de bichinho, mano. Ah, essa aqui tá fácil. Vai morrer. E eles vão dar muito dinheiro pra gente, mano. Porque olha quantos que vem, cara. Todos fracotes. O dinheiro tá só subindo. A gente colocou pro outro meca do 5 aqui, rapaz. Olha. Tem 4 meca aqui. Calma que vem um monte de boss, hein, gente. Ah, vamos ver. Tá na hora de eu dar upgrade pro meu Titan Cinema Man nível 3, Zon. 4 mil pra dar upgrade. Aqui tá tudo sendo derretido já, rapaz. Mais ou menos, mais ou menos. Mas estamos tentando aqui. É que esses bichos aí são muito fortes, meu. Que isso? Olha só pra você ver. É... Eu acho que não vai chegar nem... Deixa eu trocando toda hora, velho. Pelo amor de Deus. Vambora, rapaz. Todo mundo pra eliminar. E eu já dei upgrade, já dei upgrade. É, não sei se melhorou muito ele, não. Tudo bem. Ô, Zô, eu fui dar upgrade do bicho aqui. Ele aumentou de 3 mil de dano pra 2 mil. É? Ele diminuiu o dano. Agora veio um monte de aspirador, gente. Como assim aumentou? Não entendi, não. É, aumentou pra baixo, entendeu? O quê? Esses bichos tem 250 mil. Eles são muito fortes. Ah, mas não é forte o meu bicho aqui, não. Eles são bem fortes, cara. Ah, mas é... O quê? Você derretiu, você derretiu. Caraca, mas você viu que eles pararam? O meu, ele ganhou a habilidade de parar eles, cara. Que doideira. Vocês viram isso, gente? É por isso que ele ficou mais fraco. Ele ganhou a habilidade, mano. Muito roubado. Ô, Mel, você vai ter que ajudar a gente. Por quê? Porque o problema da gente fazer o exército de TVM é que eles têm, assim, uma fraqueza, entendeu? Qual que é a fraqueza? Pessoas com óculos. Essa é a fraqueza. Ah, não. Deixa tranquilo. Vai sentir. Conta comigo. Então eu tô tentando botar o meu titã Cinema Meio aqui no nível máximo, entendeu? Eu já vi que ele é roubado. Ele paralisou os outros. Vocês viram? Ah, vai. Eu tô me sentindo entediado aqui. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Eu acho que eu vou colocar outro meca. Ah, é? Mais um. Aqui, pronto, mais um. Quatro não é o suficiente. Nossa, você quer botar cinco? É, cinco. E aí, ó, aqui, ó. Pode clicar nele. Olha o range dele aqui já. Ah, não, mas ele é muito roubado. Ele é muito forte. Eu tô cuidando. Eu vou gastar cinco mil pra evoluir de novo, hein? Evoluir. Os rapazes até dá skip aí, rapaz. Caraca, tá fácil assim, é, Mel? Tá fácil, tá fácil. Caraca. Rapaz, agora tem seis meca aqui, pô. E o zoom. Clica só no meu bichão aqui, filho. Tito a cinema, amém. Olha o próximo upgrade. Oito mil de dinheiro. Caraca, oito mil? Pois é, mano. Vamos ficar tranquilo. Vai evoluir seu cientista aí. Eu vou evoluir pro nível máximo aqui pra ver se vale a pena, entendeu? Quanto a gente farm aqui nesses bichinhos, porque provavelmente na próxima rota já vai vir embora de novo. Caraca, só vem o bonitão aqui. Tá vendo esses grandão aí? Os bonitão vai ficar tudo feião quando morrer. Eu quero que ele chegue no meu bichão aqui pra ver o que ele faz, rapaz, no nível máximo. Se ele conseguir chegar lá, né? É que os bichos aqui tá sendo tudo derretido. É, não tanto mais, né, zoom astronauta. Agora os bosses já tão segurando um pouco mais. É, acho que não, hein. Vamos ver, vai entrar em ação. Ligou a TV vermelha, rapaz. Vamos ver. Ligou a TV vermelha. Ah. A gente tá fazendo alguma coisa? O que ele tá fazendo? Eu não sei o que... É... Ele tá derretendo mesmo? É, o que ele tá fazendo, prova? Eu não sei muito bem o que ele tá fazendo, não. Pera aí, ele tá derretendo, ele tá derretendo. Pra usar isso aqui. Eu botei no nível máximo, eu botei no nível... Não, ele tem mais um nível que custa 15 mil. Eu vou comprar. Quê? Eu vou comprar. Pelo amor de Deus. Eu tô gastando todo o meu dinheiro nisso daqui, eu sou. Não tem jeito. Ele dá 3 mil de dano e o Kodan é 0.4. Meu Deus do céu, veio um rocket toilet. Cara, ele é bem rápido. Calma, calma, calma. Ele é bem rápido. Não, fichinha ou exagero? Não, fichinha. Não, não, não. Fichinha. Pior que ele é fichinha mesmo, os astronautas. Meu Deus do céu, esse bicho do meu é muito roubado. E os boys agora tão aumentando de poder, tá? É tudo 150 mil. Tô vendo. Tá vindo mais quantidade. Vamos focar os tanques. E veio um monte de vácuo aqui, cara, tá? O meu tá focando. O Zul, agora vai ser a hora do meu brilhar, rapaz. Vai ser a hora do meu brilhar. Ele tá dando dano aí. Nossa, ele tá derretendo todo mundo ao mesmo tempo, cara. Pelo amor de Deus. Mas ninguém passa, ninguém passa. Ninguém passa, ninguém passa, rapaz. Eles não passam nem da primeira linha pra chegar pro seu meca, O Zul. Olha isso. Tá brincadeira. Ele derrete todo mundo. Ele é muito roubado. E o Zul, eu tenho uma coisa pra dizer. Ué, fala aí. Você quer ver o meu bicho do nível final? 15 mil. Põe, 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 põe. Põe aqui, Zul. Só tem 11. É, eu não consigo te ajudar, não. Eu tô pegando aqui nos meus cameramens pra eu poder ganhar mais dinheiro, beleza? Consegui colocar outro meca, vamos embora. Boa, Zul, boa, Zul, boa, Zul. Agora meus cameramens tá dando tudo que é dinheiro, tá? Gastei tudo, tá? Ô, Mel, você tem que focar esses aqui de... Nossa, o Zul, deu ruim, Zul. O que é que deu ruim? Só veio de óculos, cara. Os de óculos aqui eu amo eles, rapaz. O meu bicho não vai fazer nada, ele não consegue atacar com os de óculos. Não, mas aqui eu consigo, eu dou conta, rapaz. Tem que confiar mais em mim, ó, pô. Tá bom, então eu vou skipar aí. Tá bom, skip aí também, vambora. Vambora, 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 vambora. Ataca aí, ele não consegue atacar com os de óculos. Ah, rapaz. Vou procurar. Eu sei que a batalha tá interessante, mas vem cada um usando a minha trota. Por que você colocou tanto meca, Zul? Não, eu não sei, é por causa de prevenção, né? Se passar alguma coisa, os meca vão dar conta, é isso que você tá dizendo? O que é isso? Tá vindo os boss aqui. Os boss normal, o meu cuida, cê sabe, né, Azul? Chega aqui e olha a vida como desce. É muito roubado. Meu Deus do céu, veio uma tropa forte aqui, tá? Forte? Cadê? É, Azul, a gente precisa de dinheiro aí. Dá skip aí, vem pegar dinheiro aí. Obrigado. Tem upgrade, tem upgrade. Tá no nível máximo. Tá no nível máximo. Olha eles derretendo. Que isso? Caraca, eles tão tudo derretendo, mano. Olha isso, cara. Mano, não passa nenhum, velho. Isso aí que eu vou fazer, né, Azul? O que vai fazer? Vou colocar outro. Faz um. É, eu vou colocar outro pra garantir, né? Tem que garantir a questão. Tem garantir, tem garantir. Vou colocar outro. É, brincadeira. Ah, vamos lá pra mais uma onda, então. E eu já tô no upgrade nesse aqui também, rapaz. Mais respeito. Os de óculos aqui, ó. Ah, os de óculos? Não, os de óculos não. Mas eles não passam aqui pelos... Pelos titãs, câmera bem aqui, do meu? Pró, você tá dando dano aqui, velho. Tá dando dano bonito. Muito obrigado, Zanestro. Eu tô dando dano nos que não usam óculos, né? Os que usam é meio complicado. Gente, onda 35. Gente, eu tô achando que isso aqui é onda final, tá? Tá vindo tudo. Pelo amor de Deus. Tá vindo tudo aqui, bicho pequeno, bicho grande. Ele não tá chegando aqui atrás. O meu bicho tá tacando errado ainda aqui, Azul. O que que tá acontecendo com ele? Tá tacando de coisa, rapaz. Ah, mas tá funcionando, né? Tá dando dano. Imagina se ele tacar de frente. Esse é mais forte que ele. Pois é. Mas tá vindo muito bicho, gente. Que isso, cara? Estamos no final. A gente vai ganhar esse aqui, rapaz. Será que eu nem o final? Ainda tenho 36, sou meu. Será que vai ter o 40? Mas eles estão paralisados aqui. Eles estão que nem pangaréias aqui, sem fazer nada. Ah, eu não tenho tanta certeza disso, não. Azul, ainda bem que você tem os mecas aí preparados. Eu tô tendo que vender até o cintinho. Os mecas aqui estão trabalhando bastante. Estão trabalhando aqui. Entendi. Só não estão trabalhando mais que aquele TV man que tava lá do meu, né? Aquele TV man ali tá realmente incrível. Gente, é onda 38. Tá causando terror aqui, hein? Tô vendo. É muito boss. É muito bicho. Onda 39. Será que a 40 é a última, mano? Tá vindo muito do Black Glass Tollies. Tá vindo só 100 mil aqui, cara. Que doideira, mano. A gente realmente teve que criar um exército aqui pra conseguir defender, cara. Vem de 500 mil, gente. Meu Deus do céu. Vem de 500 mil. Isso aqui dá medo. E ele é super rápido, tá? Meu Deus. Agora eu acho que o Zoom vai ter que trabalhar. Tá preparado? Aí, eu sou astronauta. Trabalho. Vamos lá que o meu primeiro meca aqui já tá batendo, cara. Aqui, tá forte. Vamos ver. Vamos ver se os do Zoom fazem alguma coisa. Ele não fez nem gostinho. Onda 41. Até os 50. Vai, até os 50. Caramba, quanto boss é esse, cara? Olha isso, mano. Essa fileira de boss. Gente, agora tá vindo um monte de pequenininho aqui. Uns vacos. 450 mil de força, cara. Eu já vou botar esse daqui nível máximo. Eu botei. Boa. Nível máximo maluco. Agora sim, rapaz. Destruindo tudo e todos. Olha isso, os boss sendo triturados, rapaz. Um atrás do outro. Vizinho com esse aí que eu quero trabalhar, rapaz. Pelo amor de Deus. É que eu desligue. É que eu vendo, o Zoom? Não, não, não. Precisa não. Precisa não. Onda 49. Tá vindo agora só os boss gigantes. Mas que tanto de raio laser é esse aqui, ô, meu? Você tá vendo, rapaz? Tá parecendo um laser dash do Cebol Gás? Pois é. Eu vou até botar mais outro Titã Cinema Man no nível máximo. E agora vai começar a brincadeira, rapaz. Vai começar a brincadeira agora. Onda 50, hein? Onda 50. Onda 50. Vamos embora, vamos embora. É agora, rapaz? Mas tá só de bicho fraco. Os bichos conseguem nem nascer aqui na Onda 50. Ô, provis, acho que não devia estar falando isso não, hein? Por quê? Acabar vendo o bicho forte só porque esse bloco é fraco. O que é isso? O Zoom tá trabalhando finalmente. É, cara, meu. Ô, azul. Ah, cara. Deu ruim, ô, Mel. O quê? Os meus caras de TV não conseguem fazer nada com esses de óculos, mano. Ô, azul, você tem que trabalhar, rapaz. Calma, rapaz. Calma, eles estão trabalhando aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É muito dano, velho. Que loucura. Ó, ó. Vamos lá, esse aqui. E veio o chefão final. Dois milhões de vidros. Eu devia ter falado isso. Dois milhões de vidros. Ih, ele tem óculos, ô, meu. Ah, não. Não, 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 não. Eu tenho óculos. Não, 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 não. Os meus bichos de TV que eu botei aqui não fazem nada. Não, tem uma estratégia. A coisa é eu vender tudo e vou construir lá atrás, sei lá. Ah, é? Essa é a estratégia? Vai funcionar. É, mas eu acho que é bem fácil, tá? Bem fácil é um exagero, né, Mel? Ele tá com um milhão de vida ainda, cara. Não, falta força aqui, ô, cara. Falta força. Será que a gente vence? O quê? A gente venceu? A gente completou, rapaz. Ganhamos. Esqueça. Ah, vambora. Vambora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.